Bem-vindo a mais um módulo. Neste vídeo vou te ensinar como comprar Bitcoin pelo celular. Então pessoal, aqui vou utilizar a corretora Binance. Clico aqui na Binance. Se você não tem o aplicativo Binance, instale o aplicativo Binance no seu celular e utilize os mesmos dados que você usou para criar a sua conta. Vou logar. Com o aplicativo logado na Binance, você vai vir aqui no menu Trade. Aqui onde tem One barra USDT, você vai digitar BTC barra BRL, pois você depositou BRL. Se você ainda não depositou seus BRLs, eu peço que você assista o vídeo de como mandar reais para a corretora. Então já vamos selecionar aqui BTC barra BRL, que significa Bitcoin barra Real Brasil. Pronto. Note que agora ficou BTC barra BRL. Aqui onde tem compra e venda, deixa compra. Clica aqui onde tem limite e coloca market. E agora aqui você vai dizer quantos por cento você quer comprar. Se você quer 25% do seu saldo, marca 25. Se quer metade, marca 50. Se quer 75, marca aqui. Se quer 100% tudo, marca 100%. E aí basta clicar em comprar BTC. Agora você já tem Bitcoin. Clique no menu Carteira. Aqui onde tem essa lupinha aqui, você digita BTC. Pronto. Está aqui. Vou clicar aqui para mostrar para vocês a nossa compra. Pronto. R$237,00 de Bitcoin. Por que que tem R$237,00? Porque eu já tinha alguns Bitcoins. E com essa compra agora, totalizou R$237,00 em Bitcoin. Então é assim que você vai fazer para comprar Bitcoin pelo aplicativo do celular. Então é assim que você vai fazer para comprar Bitcoin pelo aplicativo do celular. Então é assim que você vai fazer para comprar Bitcoin pelo aplicativo do celular. Então é assim que você vai fazer para comprar Bitcoin pelo aplicativo do celular. Então é assim que você vai fazer para comprar Bitcoin pelo aplicativo do celular. Então é assim que você vai fazer para comprar Bitcoin pelo aplicativo do celular. Então é assim que você vai fazer para comprar Bitcoin pelo aplicativo do celular. Então é assim que você vai fazer para comprar Bitcoin pelo aplicativo do celular. Então é assim que você vai fazer para comprar Bitcoin pelo aplicativo do celular. Então é assim que você vai fazer para comprar Bitcoin pelo aplicativo do celular. O que é isso?